Fala rapaziada, rapaziada, no vídeo de hoje aqui nós estamos direto de Milão, aqui atrás a gente tá a Catedral de Duomo, gente, né Dani? Exato, gente, a nossa terceira vez aqui, tô bem emocionada, lembrando gente, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, é super importante, ajuda demais e faz toda a diferença É, rapaziada, rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, isso ajuda a gente bastante, então rapaziada, vem com a gente conhecer Milão, fui! Rapaziada, aqui ó, é a estação de Milano Central, então aqui sai vários, vários trens daqui, o metrô, sai também o trem direto pro aeroporto, ônibus pro aeroporto, então é importante você ficar situado quando você vier pra cá, ficar aqui na estação Olha, olha como é lindo Milão, eu adoro Milão, né gente? Pô, meu, já acho que é a quarta vez que eu estou aqui, porque eu conheço muito bem por lá, tá o ônibus de turismo, ó, olha os prédios aqui, ó, que lindo, né meu? E hoje o dia tá super agradável Agora a gente tá indo pro metrô, rapaziada Pegar o metrô pra ir pra Duomo Segue a gente aí A integração acontece aqui, a gente sai da linha do trem E já desce a escalaria pro metrô Ou de lá de dentro mesmo tem a opção, você já sai do trem e desce pra pegar o metrô A estação aqui é super Cara, eu vou falar pra você, meu, na Europa funciona muito bem, metrô e trem, você vai pra todo lugar, meu, até pra outro país, principalmente essa estação aqui de Milão Central A galeria aqui, ó Agora a gente tem que ir pro metrô O metrô Ah, o metrô acho que sai Gente, o Robson agora vai comprar aqui, ó, zona 3M3 da Centrale pra Duomo E já vamos comprar aí de volta, porque, gente, aqui é fila pra tudo E o valor unitário é 2,20 euros Vamos apagar aqui com o cartão Então, rapaziada, aqui, ó Pai de conta que vocês estão aqui, ó Passa a passo, corrupção, ó Pegar Aqui, ó, Duomo Sentido Sandonato Sentido Sandonato Bom, nós estamos aqui Então, é 1, 2, 3, 4, na quarta estação é a Duomo, rapaziada Olha o metrô, que coisa linda chegando aí, ó E aí, rapaziada, acabamos de chegar aí, Duomo Essa saída aqui já tá de cara para ela, rapaziada Ó, gente, tem que guardar, tá fácil acesso, porque a gente... Passamos agora Esse pode jogar fora Que é o Sita O Sita, gente, é a saída Italiano Gente, tô arrepiada Tô arrepiada De novo, tá ligando a nem ficar arrepiado toda vez De novo, gente É muito emocionante, meu Olha aí, ó Olha a arrepiada Eu amo a tomando Ó, rapaziada, eu vou fazer assim, ó Assim Chegamos a Duomo, rapaziada Meu, como eu amo esse lugar Milão me representa demais Estamos na famosa Piazza do Omo E aqui do lado A galeria Vitória Emanuele E aí, Dani, tá emocionada? Já é a terceira vez que a gente tá aqui, né, Dani? E sempre se emociona Milão pra mim E, gente, hoje vai ter jogo, hein? Vai ter jogo do Milan Muito torcedor aqui Olha, entorno aí pra vocês verem, rapaziada Pra vocês sentirem aí a atmosfera aqui de Milão E o sol hoje tá agradável, né, Dani? Porra Olha Pessoal, olha que lindo a galeria Vitória Emanuele, gente Incrível, né? Bem do ladinho aqui, ó Da Duomo, tá vendo? A gente vai ali, ó Bem ao lado, ali em cima tem a terraça do Aperol E eu quero ir lá E sentir essa vibe, gente Aqui da Duomo Vamos lá girar no Toro Que é uma tradição aí Pra trazer sorte E muitas viagens, gente Mostrar os principais grifos aí da galeria, né? A alta costura da Itália, gente Enfim, incrível, né? E aqui atrás tem o museu também Vai ser bem vlog, gente Mostrar o que a gente vai fazer Já é a nossa terceira vez Que estamos aqui Dentre elas, quando a gente veio fazer a cidadania A gente vinha sempre, né amor? Quase todo, umas três vezes na semana a gente vinha Pra desfrutar aqui da beleza da Duomo Então, a gente já fez muita coisa no passado E hoje a gente quer curtir mais aqui mesmo A parte central Beleza? Que a gente tá tendo aqui Se você tem interesse em fazer a cidadania Você pode nos procurar Pode escrever aqui, eu quero Ou pode ir lá no Instagram do Robson Não, entra no meu Instagram E envia um direct Pra onde você tem interesse Que a gente tem uma parceria Uma assessora Então, clica na bio do meu Instagram Aí tem um link lá que vai surgir Informação em cidadania italiana Então você clica lá Que eu te passo o contato Te passo o contato Tiro as dúvidas Enfim, tô aqui pra ajudar vocês, rapaziada Porque o Passaporte Italiano mudou nossa vida Ou seja, você pode morar e estudar Em qualquer país da União Europeia Então isso, meu É um investimento pra vida toda, né Dani? Sem dúvida Foi o melhor investimento que nós fizemos Ao longo aí já de sete anos, né? Que vai completar Que nós fizemos o processo da cidadania E sem dúvida Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, gente Eu sou muito feliz de viver na Europa Ter essa mobilidade Ter essas vantagens incríveis A gente poder viajar Desbravar Conhecer cada lugar que a gente deseja De muito fácil E livre acesso, né? Então faz diferença Beijo Galerinha de Correio Manoel, gente Lindíssimo A gente dá a mostrar agora Depois a gente coloca E aí a gente chega E aí rapaziada aqui, ó Nos restaurantes aí, ó Super chique A gente vai entrar agora na Galeria Emanuele Olha que linda Olha que linda Hoje o clima tá super agradável, né, meu? Tá um solzão Aqui é super chique Olha, cara Eu até esqueço de comentar o vídeo Porque, meu Aqui eu me sinto muito bem Tem os restaurantes Olha que linda Aqui ela é, ó Aqui é os restaurantes que tem, ó Esprez Bom, Alex Só tem as grifes, né, rapaziada? Pra quem gosta de marca, grife, aqui é o lugar Gucci, os restaurantes aqui, e o preço não tá muito caro não, rapaziada, é um preço normal, pra quem mora na Inglaterra, o preço pra mim tá dentro, dentro do orçamento. A gente tá aqui, todo mundo que vem pra cá tem que rodar o pé ali no touro pra dar sorte. Não é isso, Dani? Exato. Pé direito. Tem que ser o pé direito, rapaziada. A Dani vai lá. A Dani girando. Meu, hoje tá cheio isso aqui, hein, rapaziada? Nossa, domingão, hein? Olha pra isso. Mercado do Ombro. Mano, tá cheio, rapaziada. Aqui a gente senta nas casas. Aqui ó, entramos dentro da galeria, agora vamos ver se a gente consegue ir lá no rooftop lá, né, rapaziada? É, terraça da Peral, gente. É, Peral. Tô aqui, gente. Eu amo os outros. Eu amo os outros. Eu amo os outros, gente, o monumento. Muito bom. Muito bom, muito bom, gente. Eu tô de água. Ah, rapaziada, estamos no mundo. O top agora é o terraço que fica aqui na União Europea. Não sei se eles conseguem entrar, não são os custos pra você e a vista de lá que você termina. Então essas coisas aqui, quanta gente conhece. Então a opção tá dando essa dica pra você, rapaziada. Fui! Vou pegar uma filinha agora. Rapaziada, aqui é o preço das bebidas, saladas da terraça. Então o preço não tá... eu acho que tá dentro dos conformes. Muito grande não, pra vocês terem uma noção. Nossa Senhora! Se inscreva no canal! A gente vai aí! Tá boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada, a Daniel tem medo de tudo, meu. Não, aqui é tranquilo, meu, você tá louco. O medo tá dentro de você, rapaziada. Pessoal na esplanada aí, ó, tomando uma cervejinha. E ali, ó, e a Domona ali, ó. A gente vai virar aqui agora. Tem que sair, mano. Olha que lindo, aqui é onde passam os bondinhos, ó. Passam os bondinhos. Nossa, gente, a Zara aí, ó. A Zara, meu Deus. Já tô pensando no meu raveão lá do Brasil. Olha isso, que lindo. Gente, tem muita diferença de moda, viu? Na Inglaterra pra Milão. Aqui também tem mendigo, gente, aí, ó. Mas isso aqui é mendigo em Milão. Né? Todo lugar tem o ponto positivo e negativo. Nossa, tá uma delícia. Hoje é domingão, mano. Domingão e Milão, né, mano? Caraca, mano. Tô feliz pra caramba. Eu adoro aqui. Olha o metrozinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é Europa, meu. Europa, isso aqui é normal, ó. Ó, que lindo, ó. Sou, porra, meu. Eu sou apaixonado por Milão, né, meu? Aqui seis meses, meu. Eu tinha que morar aqui seis meses pra eu falar pelo menos o italiano intermediário pra me virar. Coisa linda, ó. Acho que eu vou vir morar em Milão, hein? Rapaziada, eu não sei onde eu quero morar, meu. A única coisa que eu sei é que eu não vou ficar muito tempo indo na Inglaterra. Então eu tô escolhendo aí ou eu volto pra Barcelona, Portugal ou Itália. Preciso definir isso aí. Até 2025. Olha, lotado, meu. Essa é uma retação. Aí, ó. Aqui é cheia de marca. Aí a Mango. A Mango também, que é o ator. O Mac. Aí a Mac aí. Vocês mulheres que gostam aí de moda aí, ó. Aqui é a capital da moda, né, rapaziada? Aqui o pessoal anda todo no estilo, né, meu? E aqui é perfumado demais. Olha a muvuca que tá, meu. Esse pessoal tá indo tudo pra lá. Pra onde ele tá indo lá. É o canal que tem lá. Olha aí que bacana. Rapaziada, eu vou falar pra você, meu. No lugar desse que é tão bonito, que nem o Lago de Coma que eu fui aqui também. Eu tô de óculos escuro aqui, né, meu? Mas às vezes eu tiro, meu. Pra ver a beleza em olho nu, sabe? Aqui, meu, o óculos escuro ou fusca, beleza? Então eu tiro aqui, ó. Pra apreciar melhor, né? Isso é experiência, né, rapaziada? Olha aí pra isso, ó. Aí, você que tem vontade de vir pra Europa. Itália é uma boa pedida. Se você quiser uma ajuda, uma ajuda do Robson, meu, manda um direct no meu Instagram lá. Que eu monto um roteirinho pra você. Que o Robson, ele manja de Itália, Portugal e Espanha. Pode mandar, pode mandar. O brasileiro tem que tirar essa maninha de ficar viajando só pros Estados Unidos, gente. Pelo amor de Deus. É, cara, só Estados Unidos. Você vai pros Estados Unidos. Gente. Você gasta muita grana. Você não faz esse passeio mágico. Eu sou a prova viva que Estados Unidos, gente, não é nada mais do que uma grande cidade. Infelizmente, né, assim. Lá você precisa de carro pra fazer tudo. Você vem caminhar carro, é um turismo super diferente. Veja bem, mas isso não é uma crítica pra quem gosta dos Estados Unidos. Eu só estou comentando que eu prefiro a Europa. Que aqui, meu... É história, é arte. Mas aqui tem transporte, né? Aqui eu faço tudo, não preciso de carro pra nada. Aí, ó. Que lindo. A Primark, ó. A Primark daqui é chique também. Primark, é a Primark. A Primark, gente, a minha marca favorita. Então, é top essa marca. Essa marca aqui é barata. Vende coisa muito barata aqui. Rapaziada, aqui é vida normal. Muito turista aqui, mas tem muita gente trabalhando, viu? É uma vida normal. Trabalhar de sábado e domingo, trabalhar no comércio aí, no turismo. Não sabe como é que é. Lush. Amo essa marca. Tá vendo? Amo os cremes dessa loja. Aí, as velhinhas daqui, ó. Aí, Alcote aqui, ó. Essa marca aqui eu compro muito. Eu comprava muito quando eu morava em Barcelona, essa marca. Tá vendo aí, rapaziada, Alcote? Tem uns modelinhos bacana. Até hoje eu tenho roupa da Alcote. Comprava lá em Barcelona. É uma marca italiana. Eu gosto das marcas italianas. Me veste bem. Aí, rapaziada, fica tudo aí, ó. Tomando uma cervejinha. Aí, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Aqui, ó. Parece o Brasil, mano. Parece o Brasil. Muito... É muito parecido. Rapaziada, sai no sabadão e domingão pra tomar uma cerveja, né, meu? Ou seja, com o sol dá vontade de fazer tudo. Arquitetura aqui, rapaziada. Arquitetura aqui também é show de bola, né, meu? E aí, rapaziada, fala pra mim, hein? Quem de vocês está assistindo esse vídeo e já conhece Milão ou Itália? Comenta aí embaixo, hein? Né? E aproveitando a oportunidade, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, rapaziada. Esse vlog aqui, eu tô fazendo mais pra... Esse canal é mais pra eternizar meus momentos, né? Mas quanto mais seguidores eu tiver, melhor. Isso aqui, quando eu tiver 60 anos, eu vou assistir tudo. Toda a minha trajetória de vida que eu fiz na Europa. E no Brasil também, né? Então eu recomendo vocês, quando for viajar, vocês é... Gravar, né, gente? Eternizar momentos. Agora são três e vinte. Vinte e sete graus. Aí, ó, o pessoal andando de bike. Essas bikes aqui você aluga. Tem um aplicativo aqui, que é da Bolt Lime. Cheio de bicicleta. Aí, rapaziada, eu gosto de fazer meus vlogs assim, ó. Eu não curto muito de falar de ponto turístico. Falar que... Desde não sei de quantos anos, essa igreja, isso. Eu gosto de vivenciar. Ir pra restaurante, comer, beber. Fazer as coisas de boa. É ou não é, Dani? Rapaziada, hoje eu tô gravando tudo com a GoPro. É muito mais prático. Apesar que, pelo iPhone, eu acho que a qualidade fica melhor, sabe? Mas eu não arrisco muito, não. Então aqui é mais prático. Olha aí, ó. E aí, ó, você tá cansado, gente. Você é louco, rapaziada. Milão é muito louco, mano. Andando assim, mano. Sabe? Cidade super organizada, na minha opinião, né, meu? Cidade viva, mano. Cidade viva, eu moraria aqui fácil. Eu moraria aqui fácil, rapaziada. Milão é top, mano. Como eu falei anteriormente, quarta vez que eu venho aqui. Toda vez que eu venho aqui, me surpreende. Por isso que eu gosto de morar na Europa, meu. Questão de duas horas, eu tô em outro país. Dá pra passar o final de semana. Vou pegar uma semana minha de folga, de férias. Passear. E, rapaziada, tão gostando do vídeo aí? Rapaziada, é o seguinte. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, rapaziada. Me segue lá no Instagram, lá. Blog Rob Sabel. Se você tiver alguma dúvida de viagem, lá. Se você quiser fazer um roteirinho. Portugal, Itália e Espanha. São países que eu conheço muito. Então, eu posso te ajudar de alguma forma. Entendeu, rapaziada? E você que tem direito à cidadania italiana, não se esqueça, rapaziada. Entra no meu Instagram. No meu Instagram. Clica no bio. Na bio. Tem lá, informações de cidadania italiana. Clica lá que eu vou te ajudar de alguma forma. Eu tenho uma parceria aí com uma assessoria. Você pode vir pra Itália, fazer a sua cidadania e desfrutar dos lugares aqui, rapaziada. Beleza? E é uma assessora super de confiança. Rob São só indica quem é de confiança. É isso aí. Tô na paz, rapaziada. Domingão hoje, Rob São e Milão. Isso eu acho impressionante aqui, ó. Transporte aqui em Milão. No centro de Milão, ó. Olha que delícia. Scooter aqui, moto aqui, ó. Transporte muito usado também, rapaziada. E fica na rua. Eu sei que vocês estão sentindo falta da cara do Rob São. Mas se filmar assim é melhor. Que dá a sensação que vocês estão aqui. Olha aí, ó. Tu amo, ó. Rapaziada, eu cheguei onde eu queria, ó. Aqui, ó. Quem conhecia esse Milão, gente? Duvido. Olha o barquinho aí, que legal. Aqui, ó. Quem conhece esse Milão aqui, ó. Poucas pessoas conhecem, ó. Agora tem que chegar do outro lado, rapaziada. Aí, rapaziada, aqui, ó. Do lado do canalzinho, tem umas feias de artesanato, ó. E ali, mais pra frente, os barzinhos. Uma rapaziada aqui, ó. O canal tem vários restaurantes, tá vendo? O canal aqui, você pega essa vibe aqui, ó. Muito gostosinho, né? Do lado esquerdo aqui, tem algumas obras de artes, artesanal. Olha, show de bola, meu. Ponto também, ó. Foi uma boa sacada ter vindo pra cá. Pertinho do metrô. Agora pego o metrô, vou pra Milão no central e pego pro aeroporto. Oi. Aí, rapaziada, ó. Pedi um manso, carne grelhada, com verturas grelhadas. E a Dani, ela pediu o ossoboco. O risoto de ossoboco, né, Dani? Tá uma delícia. Tá uma vibe legal aqui, hein, rapaziada. Olha pra isso aqui, ó. Agora o Robson vai tomar a cerveja e desfrutar e manjar, hein.